E aí E aí eu entendo o cachorro agora eu entendo o cachorro é bora vai fala moleca da doida os comandos deik aí ó tem aí ó quatro comandos ativos tem cinco na verdade tá bom tem mais um que a gente tá montando aí que é só para as guir comando de mulher tá bom vamos lá fbi que eu faço para entrar no comando então nós temos aqui ó o comando deik escrito foi o último comando que nós fizemos agora já tá com 500 inscritos já em molecada se apressa aí ó bateu mil inscritos inscritos a gente fecha eles para só por convite depois hein temos aqui o deik de elite aqui ó ó que ficou bonito ó deik de elite pessoal e o deik de escrito se vê o vídeo até o fim para vocês entenderem a cada 15 dias são colocados cores nova mod neles tá bom o de inox tem todo cada 15 dias vocês vão ver que esses comandos vai trocar de cores então cara é muito topzera tá vamos lá tem esse comando que eu tô que é o deik família deik família pessoal já é um deik raiz já é o mais antigo só entra ali por convite é um pouquinho mais complicado tem que tá ativo nele não pode tá em outro comando tá e é é quem já vem lá do ps3 então já é um comando mais mais selecionadinho não que os outros não seja mais é mais os tiozão a molecadinha de 30 40 50 anos que tá nele tá bom então vamos lá vocês me perguntam muito do comando vips que é esse aqui que tá com de nó aqui ó vips é bem como é que eu faço para entrar no vips pessoal o vip só entra membro de canal tá bom então é os assinantes que são membros soldados capitão o coronel é os que têm direito a esse comando de nox velocity santos morrer sem ver morrer sem menos a evapônia mas tá aí ver o nome dele também qualquer pessoa qualquer um desses que vocês adicionar pessoal eles vão ajudar vocês pegar calça meia na canela preta a gente vai fazer a jaqueta e o capacete balístico traje é básico é muito simples não tem segredo nenhum tá bom pessoal e vamos as regras do comando aí fb minha mãe não quer regra tem que ter regra molecada regra número um matou membro de comando se alguém matar vocês pessoal e for do mesmo comando tira uma print manda para mim mas vamos dar um chutão na bunda para bem longe do comando é banido não volta mais para o comando regra número dois eu sei até que eu ensinei isso cara ficar imortal mas é proibido ficar imortal no comando de que pessoal se você ficar imortal no comando de que sair matando as pessoas aí e alguém tirar print falar fb esse moleque que tá imortal ó sinto muito você vai ser banido também tá bom essas são as regrinhas básicas vão imortal também não faça pessoal tá bom é fica complicado para gente que é do comando aqui vocês fazendo isso tá bom então por favor não faça isso tá bom que mais qual é as regras mais procura ficar ativo no comando tá bom pessoal quem não tiver ativo não é banido mas eu retiro do comando para dar espaço para quem quer ficar ativo tá bom e aguarde aí que tá saindo discórdia aí do comando tá bom pessoal aí vai ficar mais fácil para gente se ajudar aí tá bom pessoal tá trabalhando no discórdia aí a gente tá aprendendo a mexer que a gente eu pelo menos não sei os amigos aí que tá fazendo para mim também tá bom então tá das regressas daí básica mesmo tá bom pessoal não tem segredo é os links do comando tá aí na descrição e é só entrar pessoal só entrar e bom divertimento o pessoal do de que é tudo família mesmo um ajuda o outro é papizeira tá bom valeu 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 pessoal vou nessa aí partiu eu fui e vou se eu quiser não vou mais também não quero embora ó tem que vip só esse é para membros pessoal para membros do comando fui eu fui e aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL